Aí pessoal, cheguei aqui ó, fica naquela padaria ali ó, é do filho da minha esposa, meu enteado. Aqui, tem essa rua aqui ó, olha lá, é ali ó, essa padaria dele, aqui a rua, um ventinho bom aqui ó, Unamá é o nome desse lugar aqui, acho que é distrito, de Cabo Frio, de Cabo Frio não, é de Cabo Frio, isso mesmo. Aqui, olha a padaria ali ó, padaria, mercearia e lanchonete, olha lá, olha aqui, olha ali, olha aqui, olha lá. Olha lá, meia violenta, olha lá, olha a Bel ali, essa aí quem é? É a Paulinha, funcionária do Viva. Ah, Paulinha? Tudo bom, meia violenta ela né? É, tudo bom. Tudo bom. Olha ali, tá aí ó, playboy aí, olha o playboy aí ó, aí. É muita coisa. Bel, olha pra cá, encosta aí. Aí, isso. Aí, pô, está tudo bem, não tem jeito não. Aí, a mãe e filho ó, quantos anos? 52 né? 52 anos ó, garoto, garoto. É, com certeza. Vai nascer cabelo ainda. É, então vai nascer o cabelo dele, é. Aí, olha lá, vamos lá. Aí, vamos lá. Aí, pessoal, eu tô aqui na Praia dos Anjos, aqui ó, em Arraial do Cabo. Olha aqui, olha quantos barcos estão fundeados aí ó. O pessoal tá jogando ali no futebol. Olha quantos barcos tem aqui ó. Muitos barcos. Antigamente, essa praia não era praticamente deserta. Eu vim aqui há muitos anos atrás. Ah, olha só. Olha. 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 Vendo? Olha aqui, Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. Olha. O porto era ali ó. Não sei se anda até o porto. Que a gente pegava sal. Levava pro Rio de Janeiro. Olha aí. Muitos barcos fundeados. Esses barcos fazem passeios. Aí, vão pra vários lugares aí, várias praias. Passam lá pela gruta. Tão vendo? Vão pra uma ilha aí, que é uma ilha da Marinha. Tão vendo? Como é que é? Qual o movimento da cidade? A cidade vive em função do turismo. Então, vamos lá. Olha aí, pessoal. Aqui. Praia grande, ó. Aí. Arraial do Cabo. Olha que beleza. Olha só. A cidade tá movimentadíssima. Aqui. Essa praia tem 42 quilômetros. Ela vai daqui até Sacoarema. Aqui. Olha lá. Olha só. Quando eu vim aqui, só tinha três barracos. Uma vez que eu vim aqui. Três barracos só tinha. Agora, olha aí. Oita. É difícil andar aqui na areia fininha. Olha lá. Tem um show ali, ó. A ilha. Olha lá. O canto dos pescadores. Bora, Gabriel. Olha a praia. Praia grande. Olha aí. Aqui. Olha aí, pessoal. Muito tempo que eu vim aqui. Tô vindo agora de novo. Olha só. Maravilha. Muito legal. Tô pensando em vir morar aqui. Essa praia é maravilhosa. Tomou muito banho aí se eu vim pra cá. Ah, é o do caso. Bel? E aí, Bel? O que é que tu achou? Quantos anos tu não vem na praia? Não sei. O que é isso, Bel? Eu vou até tirar do chinelo. Eu ia mais rápido. Não, Pedro. E aí, Bel? Olha lá, Bel. Olha lá, Bel. Olha lá, Bel. Olha lá. Olha lá. Olha lá, pessoal. Vamos. Não. Olha só. A gente tá aqui no restaurante. É Orla 33, né? Orla 33. Olha aqui que legal. Restaurante. Olha aí. Tá vendo? Aí. Aqui. A praia tá logo ali. Olha lá. E lá tá rolando um show lá, ó. Tá vendo? Olha nós aí. Olha aí. E aí. Valeu. Olha aí, pessoal. Olha só o rango. Olha só. Caraca, ó. Baião de dois. Pastel. Legumes fritos. Contra filé. Olha aí. Olha que beleza. Molho de vinagrete. Uma beleza. Olha só. E não é tão caro, não. 120 e pouco. Fora os refrigerantes, né? Mais água, Coca-Cola, essas coisas. Aí, pessoal. O atacadão aqui de Unamá. Unamá. Que é Cabo Frio, né? Olha aí. O atacadão. Olha aí. Olha aí. Tão vendo aí? Ali é a avenida principal, ó. Tá vendo? Naquela direção. Vai mais pra... Pra longe do rio. E pro rio é pra lá, ó. Pro rio de Janeiro. E pra cá, atrás do atacadão. Lá pra trás é a praia. Vem, Bebel. Aí, esse lado aqui é legal. Hã? É ela lá. E aí, esse lado aqui é legal. E aí, esse lado aqui é legal. E aí pessoal, aqui é a praia de Unamá, que é distrito de Cabo Frio. Olha que mar aqui, olha o mar. Eu que moro lá na mata, na serra, mas estava com saudade do mar. Olha só que beleza, como é gostoso o mar. Eu sou o filho dele mais velho, entendeu? Aquele é o que eu estou lá da filmagem. A careca é igual a ela. A careca é igual a ela.